Uma mulher foi flagrada tentando entrar no presídio de Cruzeiro do Sul, Manoel Nery da Silva, com drogas escondidas em suas partes íntimas. A detecção do ilícito se deu no momento em que a mulher passou pelo exame de raio-x. Mais uma vez, o trabalho da polícia penal foi efetivo ao utilizar os equipamentos de segurança e plotar a senhora tentando adentrar o estabelecimento prisional com possível ilícito dentro de suas partes íntimas. E graças a Deus pudemos fazer esse trabalho e logo que foi verificado, foi comparado as imagens e ela foi conduzida até a unidade de saúde para uma melhor verificação. O diretor informou que apesar dos investimentos em equipamentos para detecção de ilícitos, alguns visitantes insistem em entrar com drogas no presídio. A gente sempre fala que quando o trabalho vai evoluindo, vai se dificultando para a organização criminosa. E a cada dia a gente vem intensificando esse trabalho, vem tentando diminuir a entrada desses ilícitos dentro do presídio. Porém, uma vez ou outra, a gente acaba sendo surpreendido com essas situações. Além das consequências criminais, tanto a mulher flagrada quanto a pessoa que receberia a droga irão responder administrativamente. Tanto ela quanto o esposo, eles respondem criminalmente quanto administrativamente. De forma administrativa, ela poderá passar até cinco anos sem ter o direito de visitar no estabelecimento prisional.